Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, no dia importante para o planeta e emblemático para nós que somos brasileiros, porque hoje o presidente da República, como esperado, ele falou na Cúpula do Clima, um evento organizado pelo governo norte-americano e que tem ali na figura do seu presidente Joe Biden, o anfitrião, o personagem principal. É um dia importante porque marca o retorno dos Estados Unidos da América para a discussão ambiental, a discussão climática. E isso tem um desdobramento na geopolítica, na economia do planeta, na vivência ou na sobrevivência dos povos do mundo inteiro e na política interna de países como o Brasil, que é um país absolutamente principal na questão ambiental no planeta. Nós vamos discutir essas questões aqui e outras paralelas que você não vai ver pelos grandes meios de comunicação, pelo menos com a abordagem que a gente coloca aqui. E se você está chegando agora, você é muito bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal, assista os nossos outros vídeos, compartilhe esse vídeo se você gostar, mande seus comentários porque são muito importantes, são sempre bem-vindos, e dê joinha porque você ajuda a gente a chegar em mais pessoas, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, se eu pudesse utilizar aqui a música, né, para auxiliar a gente, para resumir algumas coisas que a gente vê na política brasileira e no chefe de Estado brasileiro, quando eles pronunciam, a gente poderia pegar a música dos engenheiros do Havaí, chamado Toda a Forma de Poder, onde a frase principal é Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Eu vou trazer aqui um personagem, que eu já falei no programa de ontem, mas vamos falar aqui principalmente da participação do presidente brasileiro nesse encontro. Tem algumas coisas que eu não sei se os meios de comunicação vão abordar. Por exemplo, foi um encontro previamente organizado. Os chefes de Estado estavam todos convidados e todos eles estavam ali cientificados que falariam durante três minutos. O anfitrião, o Joe Biden, ele sabia a sequência que todos os chefes de Estado falariam, enfim, e ele estava ali, cada um ia falar três minutos, dava para ele ficar ali para assistir todos os chefes de Estado. No entanto, o presidente brasileiro foi colocado na rabeta das pessoas que estavam falando ali, dos chefes de Estado. Logo, o Brasil, que tem e sempre teve um protagonismo nessa questão ao longo de toda a existência, desde que as Nações Unidas foram criadas. O que justifica o Biden ter se levantado e não ter assistido o presidente brasileiro no seu discurso? Certamente a inteligência norte-americana já tinha passado o texto que o Bolsonaro iria ler. Texto esse é que o Bolsonaro não tem nenhum manejo. Ele não sabe o que ele falou. Se você pegar o discurso ali e falar Bolsonaro, traduz isso aqui em algumas expressões que foram utilizadas aqui para a gente, ele não vai saber. E as pessoas que acompanham o Bolsonaro, que são seguidoras fiéis, a maior parte delas também não sabe do que o Bolsonaro estava falando. Mas a inteligência do planeta sabia, e sabia que inclusive ele estava mentindo. Então o discurso assim de uma pessoa que não sabe o que está dizendo, para pessoas que não estão entendendo o que ele está dizendo. Quem está prestando atenção está vendo que ele não está dizendo absolutamente nada. Em alguns aspectos até, eu acho até que ele vai chamar atenção em quem escreveu o discurso para ele. O discurso está bem diferente de discursos anteriores, quando ele tinha ali uma influência, tinha um direcionamento do Ernesto Araújo, quando colocava em xeque as instituições multilaterais, esses organismos que congregam vários países, quando entravam com as teorias conspiratórias, quando o Bolsonaro era levado a dizer, inclusive que os incêndios que estavam acontecendo aqui no Brasil o ano passado eram frutos dos índios e dos caboclos, que faziam, ateavam fogo ali no Pantanal e na região amazônica com uma questão cultural, tirando sempre a responsabilidade do governo. Quando o Bolsonaro fez algumas afirmações, alguns elogios próprios ao governo dele, ele mentiu, porque ele não tem mérito nenhum. nenhuma das coisas que foram ditas no discurso dele são méritos do governo dele. Inclusive, se ele prestasse um pouco de atenção, teve um dado momento que ele falou que o Brasil estava emitindo, o país que menos emitiu gases na atmosfera nos últimos 15 anos. Isso é política dele ou foi política dos governantes anteriores, pegando Lula, Dilma e Temer? Ele não tem mérito nenhum no meio dessa história. Ele falou coisas assim que são da estrutura do Estado brasileiro, da nossa biodiversidade, como sendo mérito dele. Por exemplo, ele disse que o Brasil só emitiu 3% da poluição do planeta. E qual a contribuição do Bolsonaro e do governo dele para esse tipo de situação? A única contribuição foi a destruição da nossa indústria. Quanto menos indústria funcionando, menos gasto de energia, menos poluição é gerada. Diz que o Brasil tem uma matriz limpa, perfeito, utilizamos muita energia de usinas hidrelétricas, não precisa queimar combustível, energia eólica, né? Mas qual o mérito do Bolsonaro no meio dessa história? Ele construiu alguma usina hidrelétrica? Tem algum planejamento? O governo fez algum investimento nessa área? Bom, falou também que o Brasil é um país que usa um biocombustível, coisa que também não é mérito dele. Mas o bolsonarista que escuta esse discurso, ele acha assim, nossa, como o meu presidente, ele é espetacular. Olha só como é que o Brasil está na posição elevada e está sendo aviltado injustamente, né? E que fizemos uma revolução verde. Fizemos uma revolução verde no campo, né? O que modificou, estruturou muito o agronegócio no nosso país. Qual o mérito do governo Bolsonaro nessa história também? Nenhum. E que nós preservamos 84% do nosso bioma, qual o mérito do governo Bolsonaro em sair muito? Pelo contrário. Os países estão sendo informados que ele está destruindo, o governo Bolsonaro está destruindo esse bioma. Se bobear, já não temos mais esse 84% preservado. E 12% da água do planeta. Se bobear, nós não temos mais esses 12% da água do planeta também, de uma forma utilizável pelo ser humano, né? E que nos últimos 15 anos, enfim, como eu disse a vocês, a gente teve uma série de méritos. E que nós temos uma meta para 2025, sempre no gerúndio, que em 2030 nós vamos terminar com o desmatamento ilegal. O que está faltando para combater o desmatamento ilegal agora? Com esse ministro que ele tem aí, que todo mundo já sabe que é um ministro mancomunado com os destruidores da nossa floresta, não é? E foi falando coisas assim que já estão desmentidas. Que ele determinou o fortalecimento de órgãos ambientais e duplicou recursos destinados à fiscalização. Isso é facilmente desmentido. Isso engana só os bolsonaristas. Todas as pessoas que checam as informações percebem que o presidente está mentindo. E aí ele foi falando para aprimorar a governança na terra. Só expressões que ele não usa normalmente. E que nós temos que tornar realidade a bioeconomia, valorizando a floresta e a biodiversidade com apoio global, evidentemente. Os mercados de carbono são cruciais como fonte de recursos. O que é mercado de carbono? Será que ele sabe o que é isso? E que isso ajuda a melhorar investimentos para impulsionar a ação climática, tanto na área florestal, quanto em outros relevantes setores da economia, como indústria, geração de energia e manejo de resíduos. Será que ele sabe do que ele estava falando, gente? Na boa. Ele, em dado momento, falou que o Brasil tem um tratamento transversal no NDC. Puxa vida, o que é esse NDC? Bom, para quem não sabe, eu também não sabia, isso aí é uma meta que cada país está estabelecendo de acordo com o Acordo de Paris para redução da sua participação na poluição mundial. Pois bem. Mas ele falou isso, eu tenho certeza que ele não sabe o que é isso, mas disse, né? Agora, engraçado, gente, é que a gente vai vendo muitas situações reflexas, né? Envolvendo aqui o bolsonarismo. No programa de ontem, no nosso papo de ontem, gente, eu peguei aqui uma lista, foi impressionante. Toda vez que a gente coloca algum militar aqui nas nossas discussões, o nosso programa chega em outras pessoas, né? Pessoas que têm um pensamento diverso, mas são pessoas, sim, que mostram como a gente está com um problema sério aqui no nosso país. São pessoas com muita percepção equivocada, as pessoas que ofendem, elas são muito nervosas, elas entram em umas... Eu não sei o que elas enxergam quando elas assistem um programa como o nosso no YouTube. Olha, ontem eu fui chamado de satanista, verme, que eu tenho que lavar a boca para falar do Bolsonaro, comunista, petralha, canal lixo, me chamaram de velho também, certamente, eu não sou mais nenhum jovem, mas eles colocam isso também como sendo uma coisa agressiva. Esquerdista, que eu vou ter que aturar o Bolsonaro até 2026, que eu perdi uma teta, onde eu estava quando o Lula ladrão, ele sempre gosta de chamar o Lula de Lula ladrão, o Lula ladrão estava desviando recursos, ele não tinha programa aqui no YouTube, mas eu sempre fiz críticas também aos governos anteriores, inclusive ao governo do PT. Não tem ninguém que está imune a cometer erros. Como eu não estou preso, não sou vinculado a nenhuma estrutura político-partidária, isso sempre me deixou com muita liberdade para ter um pensamento crítico em relação a essas coisas todas. E espero manter sempre maior isenção, maior autonomia em relação a isso. E teve gente que até desejou que eu partisse dessa para melhor, porque eu falo muito mal do Bolsonaro. Então isso mostra para a gente como é que nós estamos aqui com desafios muito grandes aqui no nosso país. E o Bolsonaro fala para essas pessoas. Aquilo que a gente enxerga como sendo mentira do Bolsonaro para essas pessoas é quase que uma verdade intransponível. E aí, gente, o que é que está acontecendo? O Brasil, nós estamos numa situação tão ruim em todos os aspectos, e isso influencia muito na economia, né? Aqui no jornal Valor Econômico, a gente pinça esse tipo de realidade. Embora muita gente tenha colocado dinheiro nas bolsas ou aqui no Brasil, ela só não está pior do que a bolsa da Turquia, o Ibovespa. E as empresas continuam a sair do Brasil. Gente, olha só essa notícia aqui. É uma notícia muito significativa. Essa empresa aqui, a Lafarge Roussin, ela é dona dos cimentos Mauá. Já é a segunda indústria de cimentos que está saindo do Brasil. E isso denota o quê? Eles não estão enxergando perspectiva de a gente ter obras de infraestrutura. O Brasil não está lá com grandes perspectivas de consumo de cimento conforme eles gostariam que estivesse acontecendo para aumentar os lucros dessas empresas. Então, eles estão saindo do nosso país. Só essa empresa aqui, ela vai vender dez grupos que ela possui, dez unidades industriais, além de centros de distribuição, terminais de mistura e algumas atividades de mineração. Então, o Brasil real é bem diferente do Brasil que o Bolsonaro vende para fora e que o Guedes todo dia, de uma forma bem estelionatárica, diz para a gente todos os dias. E aí, como eles não querem confessar sua própria incompetência, eles sempre vêm com os fantasmas. Só para reforçar que o Bolsonaro de fato não estava entendendo o que ele estava falando, ele estava sem óculos e vocês percebem como ele estava espichando o olho para ler o texto. Estava espichando o olho para poder, inclusive a interpretação dele do texto não foi lá das melhores. Isso é só para reforçar o que nós vimos hoje na fala do Bolsonaro. Não dá nem para entrar no mérito, gente, porque como eu disse a vocês, quando você entra no mérito, ele não sabe o que ele está dizendo, não tem peso o que ele está dizendo, ninguém está levando a sério o que o Bolsonaro está dizendo. Portanto, é um discurso feito exclusivamente para as pessoas que seguem o Bolsonaro. E aí, eu recebi também muitos comentários em relação à fala do general Braga Neto, o ex-general Braga Neto. Ele é um servidor público, pago com o nosso dinheiro suado, dinheiro do povo brasileiro, e as falas conspiratórias dele tiveram muito impacto. Eu vou só sublinhar aqui mais um trecho aqui, gente, para a gente comentar em cima aqui o que tem a ver com a fala do Bolsonaro. Vamos lá. Contra qualquer tipo de iniciativa de desestabilização institucional que altere o equilíbrio entre os poderes e prejudique a prosperidade do Brasil. Enganam-se aqueles que acreditam estarmos sob um terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. Bom, ontem foi o dia de Tiradentes, e aí o Braga Neto com esse discurso abstrato, a culpa é de figuras que a gente não enxerga. Então, engano-se aqueles que acham que nós estamos num terreno fértil, aqueles que pensam em retirar nossa liberdade. Ô, Braga Neto, avisa para a gente onde estão essas figuras que querem tirar a nossa liberdade, que eu tenho certeza que a gente junta aqui uma galera para ficar fazendo vaia na orelha deles, porque eu não sei quem são essas pessoas. Essas coisas abstratas são seres alienígenas, são fantasmas. Por que vocês não identificam essas pessoas? Vocês estão no poder. São pessoas que estão conspirando, estão querendo cometer crimes, pessoas que estão atentando contra a segurança nacional. Bom, se não tem o que falar, fique de boca fechada. Mas, como eu disse para vocês, esse tipo de discurso é discurso de funcionário público comissionado que quer garantir seu empreguinho o máximo que ele puder. então fica fazendo essas bravatas para agradar o chefe. Fica de puxa-saquismo. Falar de boca cheia com arma na cintura é fácil, né? Eu quero ver, é circular na sociedade diante dos problemas que a gente está vivenciando com a cabeça erguida, dizendo que está fazendo um trabalho bom para o povo brasileiro, que está salvando vidas, que está salvando economia, está lutando pela soberania nacional, pela nossa pátria. Aí sim, agora, ficar fazendo esse discurso totalmente esquizofrênico, isso aí é uma coisa que só amedronta quem está desconectado mesmo da realidade. Mas isso insufla, né? Os mesmos que batem palma para o Bolsonaro lá na cúpula, né? E agora, um negócio que está me chamando a atenção é o seguinte, que o governo Biden chamou uma indígena brasileira, a Sinéia do Vale, ela que é de uma etnia o Aipixana, né? Para falar nesse encontro também. Vai ser muito curioso se o Biden, que se ausentou na fala do Bolsonaro, estiver presente quando a nossa indígena estiver falando. Eu vi alguns vídeos dela, é uma senhora índia e muito ponderada, não tem aquele perfil, aquele estereótipo que as pessoas da ultradireita gostam de apontar nos outros de vez em quando, como se fosse uma pessoa fundamentalista, um radical, um comunista. É para essas pessoas, até índio é comunista, né? Qualquer coisa que aconteça no Brasil, a responsabilidade é dos comunistas. Só o Paulo Guedes é que não tem responsabilidade nenhuma e o Bolsonaro é que não tem responsabilidade nenhuma. Esses dois são santos. Todos os problemas que acontecem no Brasil sempre serão culpa de outros ou de governos passados. Mas aqui a gente está para jogar os nossos pontos de vista, as nossas lupas e a gente não vai deixar esses assuntos passarem baratos, passarem batidos por aí, não. Gente, eu vou ficar por aqui. Vamos ver qual será a cobertura que eles vão dar logo mais, se eles vão enfatizar que o Biden não assistiu o Bolsonaro, assim como muitas pessoas também não assistiram o Bolsonaro. se isso vai ter algum tipo de interpretação na diplomacia brasileira o que significou esse episódio do Bolsonaro ter falado para o anfitrião que não estava presente. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.